Ei, 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 Danilo, teste, som. Ei, 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 alô, voz Danilo, um, dois, som. Ei, ei. Ei, 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 ei. O Deco vai ajeitar agora pra mim. Trouxe a máquina e ele vai usar os dotes dele pra dar uma moral. Tô bem acima de maneca. Vamos lá, vamos lá. Foi! Alô, voz do Nilo, EF, EF Então, fui ali no Nikas Kofé, salão do Nikas, vou dar uma voltinha pra vocês Até que, só voa né, não tá bom, mas tá boa Lançamos um estilo meio Arnaldo Antunes Ação do Nikas Kofé Ação do Nikas Kofé Aaaaaaaaaaaaah tá fazendo cara 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 tá mandando aí é é é só que a tira mão mano isso broto tá zoando a cabeça do cara que é isso aí tá maneira assim maré assim tá na Aqui fica aquele... como é que era aquele filme, cara? Hahahaha Hahahaha Agora vai ter que baixar aqui também Os teletivos Os teletivos Os teletivos Andei tentando andei Andei forçando andei Andei errando, mas andei, andei, andei Ah, é, é Alô, partiu? Como era? O povão a hora é essa Alô, vou dar um alô pro fundo, hein? Ah não Vai sair entrando, vai Sai entrando, hein? Um Cabo maior Não cansa de nada, hein? Vai primeiro, né? Vai primeiro, né? E aí 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 Vamos que vamos, porque nós tamo que tamo E nesse ano após ano, a chá saravá Que zoe o choro, força que engrossa esse couro Hora que dá Que zoe o chá saravá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL